Então eu gostaria que vocês fechassem em mim. Opa! Tava com saudade disso aí. Esse momento eu gosto. Eu tava com saudade desse momento. É esse momento eu gosto. Esquece a legenda e foque em mim. 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 Mas foque em mim. Cude. Cude. A hora é cu usted. E aí o usted é só para rimar, entendeu? Fora ser convos ou cu usted. Usa o usted para rimar. Demudo, Demudo. Vem, agora que tu tá aí, meu bruxo. Vem, vem cá. Vem que é pé. Mas fecha. Vem. Vem com tudo, meu bruxo. Vem. 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 Vem sem medo, querido. Vem sem medo. Cude. A hora é cu usted. E é isso aí. Não, mas é verdade, né? Acho que isso a gente... E é maravilhoso, né? É isso aí. Isso aí é maravilhoso. Não, mas o Cude sabe dessa responsabilidade aí, imagina, né? Até porque ele pediu bastante a esses jogadores. Tu sabe? Então, é claro que a partir de agora... Tu sabe isso? Claro que eu sei disso. A responsabilidade é do treinador também. E quando a gente for fazer críticas a partir do momento que o Inter for perder algum jogo, porque o Inter vai perder algum jogo, né? Não vai ser um time que vai ser campeão invicto do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Haverão momentos de dificuldades nesse sentido. Então, a gente sabe que a responsabilidade também é do treinador a partir de agora. De gerir o grupo, né? De gestão de grupo. Acho que esse é o principal ponto. Porque terão jogadores que vão ficar de fora e isso não é negativo, isso é positivo, porque o Inter só não foi campeão da Libertadores ano passado por conta disso. Saiu o Valencia em dado momento, não tinha um substituto. Saiu o Alan Patrick em dado momento, não tinha um substituto. Saiu o Arangues em dado momento do ano passado, não tinha um substituto. A discrepância de titulares e reservas era muito grande. Agora, não. O Inter tem condições daqui a pouco de... Vamos pegar um exemplo hipotético. O Inter joga na Sul-Americana no interior do Equador e vai jogar uma rodada do Campeonato Brasileiro no Nordeste. Haverá um desgaste, sem dúvida. Mas não vai ter uma discrepância tão grande entre os jogadores. E aí passa pelo Cudê, passa pelo Magrão, passa pelo presidente e agora gerir esse grupo dentro e fora de campo. Se o Inter não for no mínimo vice-campeão brasileiro, é fracasso. Nossa senhora, que pressão. Alexandre Erdash com a palavra. Não, mas é que eu estou vendo a habilidade que vocês estão tentando fazer de criar uma granalização em cima de Campeonato Brasileiro, em cima de Libertadores, em cima das competições que cada qual vai jogar em 2024. Agora, tem uma questão que é primordial, tá? Que é o que pensa o Inter. Talvez não externando, né? Mas o Inter está pouco se lixando para Libertadores do Grêmio. O Inter está pouco se lixando se o Grêmio vai ganhar, se o Inter não vai ganhar. Ou melhor, se o Grêmio vai ganhar, se o Grêmio não vai ganhar. Pelo contrário. O Internacional está de olho nas suas pretensões. Já está muito claro de que o Inter não vai priorizar, por exemplo, competições. O Inter vai jogar Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, as ganhas. E aqui é uma coisa que se diz muito aqui nos bastidores. Na primeira passagem do Eduardo Cudê, ele não tinha as peças porque ele não recebeu as peças. Agora, ele não só recebeu as peças como ele participou da montagem do grupo. Então, é muito claro que isso que o Ribeiro está falando, agora é com os T, Cudê, não é uma questão de uma pressão velada. Ao contrário, é uma pressão que ele mesmo se colocou, ele, Eduardo Cudê, porque ele ajudou a montar o grupo. Ele sabe o que ele tem. As características dos jogadores que estão chegando são características de times que ele gosta de fazer. Times e características dos jogadores que jogam para frente, que jogam mais, dá para dizer assim, avançados. Então, eu acho que tem, brilhantemente, vocês estão tentando fazer uma granalização. E se o Grêmio for campeão da Libertadores, parabéns para o Grêmio. Só que o Internacional quer a Copa do Brasil, quer a Copa Sul-Americana e, principalmente, o Campeonato Brasileiro, que chega de bater na trave. Em 2005, roubaram do Internacional. Em 2009, a gente teve um parceiro que ajudou o Flamengo. E em 2020, agora, também bateu na trave. Então, assim, chega de bater na trave também no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Bom, enquanto Alexandre Erast falava lá do estádio Berahil, Ribeiro Neto dava risada aqui no estúdio. Vocês ouviram. E senhor Diogo Rossi, perplexo ouvindo Alexandre Erast. Preciso te ouvir, senhor Diogo Rossi. Não, meio-dia 18. Muito obrigado, presidente Alessandro Barcelos, pela sua participação aqui no Donos da Bola. É sempre uma honra receber o senhor aqui conosco. Muito obrigado por nos atender sempre muito bem. Até a próxima, presidente. Pode deixar, pode deixar. A gente está sempre disposto e a gente gosta de atender os amigos, né? Principalmente para esclarecer ao torcedor colorado aquilo que é a verdade, né? Porque senão fica aquela coisa, as pessoas ficam ludibriando, né? A gente tem um microfone muito pesado aí, o da Bandeirantes, para pegar e ficar simplesmente granalizando algo a partir de um bom trabalho de um dos lados, né? Poderia ser um bom trabalho do lado do Grêmio também. Eu acho que não deveria ser granalizado isso. Como é um bom trabalho do Inter, do lado do Inter, eu acho que a gente tem que parar com essa granalização, que às vezes até é meio burra, né? E tem que pegar e simplesmente valorizar o que está sendo feito. O Internacional vai vir forte na temporada. E vocês podem cobrar lá em 2000, ali em dezembro de 2024, já que querem usar, né? A questão oficialista. Pode me cobrar lá, assim, como o presidente, entre aspas. Cara, é inacreditável. Esse é o corte que a Nicole vai gostar de fazer. É, o corte bom. O Ernst se incomoda com a granalização, Ribeiro Neto. Não, não, não é assim. Deixa eu falar uma coisa para ti. E eu também prezo muito pelo Ernst. Adoro ele. Mas te chamou de burra agora, entendeu? Agora, tem o seguinte, o Ernst, nem o Barcelos acredita no que tu disse. Nem ele acredita no... Ele, mais do que nunca, joga com uma coisa que eu, tu, eles, nós, vós, eles vão tirar da nossa vida, que é a nossa cultura. Mas em que país vocês vivem? Nós moramos no Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, que tem a dupla Grenal. Que história é essa de que cada um pensa em si? Mas vai pro raio que eu pato, é eu. Mas, evidente, Ribeiro, evidente, evidente que eu não vou minimizar ou menosprezar a rivalidade Grenal. Tanto que eu sou um dos que defende, que tem que ganhar o campeonato gaúcho, tem que passar por cima do Grêmio de qualquer jeito. Se tiver campeonato de bafo, nós temos que ganhar o campeonato de bafo, principalmente se o Grêmio estiver nele. Agora, a grande questão é a seguinte. Em vez de a gente valorizar o trabalho que está sendo feito dentro do Berahil, a gente está tentando buscar o protagonismo do Grêmio que não existe. O protagonismo do Grêmio não existe na contratação do Borré. O protagonismo do Grêmio não existe na montagem do elenco colorado. O protagonismo do Grêmio não existe na competência da direção colorada na temporada de 2024. esse é o meu ponto. O meu ponto não está na Grenalização. E eu vou voltar a dizer, nós temos de ganhar do Grêmio sempre. Não interessa o quê. Agora, a única questão que me bate e eu não concordo, não consigo aceitar, é essa Grenalização burra em cima da competência de um lado e a incompetência de outro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.